É o LB, eita, brota pra tu ver É o Idaí, é o Macadão, esse aqui arraba o coração Lembro, quando a gente não tinha nada Lembro, nunca imaginei que você ia ser a namorada Lembro, eu prometo te amar Lembro, eu prometo que vou mudar minha vida Agora eu vou falar, agora eu vou te dizer Eu te amo, nunca vou te esquecer Agora eu vou falar, agora eu vou te dizer Eu te amo, nunca vou te esquecer Eu te amo, nunca vou te esquecer Brilho no olhar, eu tô de bora Lembro, quando a gente não era nada Lembro, nunca imaginei que você ia ser minha namorada Lembro, eu prometo que pra sempre vou te amar Lembro, eu prometo que vou mudar minha vida Pra te amar Agora eu vou falar, agora eu vou te dizer Eu te amo, nunca vou te esquecer Agora eu vou falar, agora eu vou te dizer Eu te amo, nunca vou te esquecer Agora eu vou falar, agora eu vou te dizer Eu te amo, nunca vou te esquecer Eu te amo, nunca vou te esquecer Brilho no olhar, eu tô de bora Eu te amo, nunca vou te esquecer 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 Eu te amo, nunca vou te esquecer